Sua mãe me pagou um boquete Enquanto eu jogava o meu Clash Me quilo mil vezes o Trap Meu mano, por favor, não me teste Sua mãe me pagou um boquete Enquanto eu jogava o meu Clash Me quilo mil vezes o Trap Meu mano, por favor, não me teste Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos Trazendo mais um vídeo pra você E dessa vez um vídeo em pleno sábado Com uma chuva, um clima gostosinho Pra você fazer o que? Sair com a novinha? Não, não, pra você ficar em casa deitado Esse negócio de novinha aí não dá XP, caralho Mas hoje estamos aqui pra trazer aquela notícia E dessa vez relacionada ao Whindersson Nunes escutando 6ix9ine Pra você que não sabe, eu vou fazer Vamos começar com o vídeo aí, tá ligado? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações Mas não deixe de me acompanhar também nas redes sociais, tá ligado? Porque é lá que a gente troca uma ideia bem forte E mais próxima Mas vamos começar com o vídeo aí Opa! Opa! Não bate aí não, eu tô gravando um negócio aqui Demorou Cê é louco? Mano, pra você que não sabe 6ix9ine é um cara bem, vamos dizer Que conhecido no mundo do trap Eu acredito que nesse vídeo aqui Várias pessoas venham por um público de fora, tá ligado? Mas o 6ix9ine é um cara que faz aí o trap e tudo mais Um gênero bem viralizado hoje em dia E que a grande maioria das pessoas Mas nem todas conhecem, tá ligado? Mas o 6ix9ine tem músicas aí De grande relevância Uma aceitação muito boa E o microfone quase caiu aqui, velho Mas a curiosidade desse vídeo aqui Que eu vou estar trazendo pra você É que simplesmente nos deparamos aí Com uma personalidade Uma figura pública muito conhecida aqui E um youtuber também brasileiro O Whindersson Uno Escutando uma música do 6ix9ine Que leva o nome de Goff Pra você que não sabe Essa é a música que é mais cantada dele, tá ligado? Não tem aquela pegada mais gritada Como nas músicas normais Mas de fato é uma música muito boa Então eu vou deixar um pedacinho do vídeo aí pra tu ver Mas como você pode ver Simplesmente o Whindersson Uno Escutando o 6ix9ine Mas o que é que a gente pode tirar aí Como proveito disso e tal? De fato a música não foi ele que pôs na playlist Porque aparentemente ele tá fazendo aquelas academias lá De hotel e pá E geralmente não são as pessoas que escolhem Mas de fato dá pra gente perceber uma coisa O trap tá adentrando em vários outros locais O qual antigamente não adentrava, tá ligado? A gente simplesmente só via aí O trap nos lugares mais underground E agora a gente tá vendo aí O trap em lugares mais comuns Tudo bem que talvez as pessoas nem entendam O que o 6ix9ine tá falando E talvez se elas entendessem Elas não colocarem uma música, né? Mas enfim Mas de fato é bem interessante ver isso, tá ligado? E eu acho muito relevante trazer isso pra vocês Pra mostrar que, mano Bagulho tá foda Mas esse foi mais um vídeo Trazendo uma notícia pra você E dessa vez aí Com a notícia de Whindersson Uno Escutando o 6ix9ine Eu espero que vocês tenham gostado E se tu gostou Você já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí Pra receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo Mas também Não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais Que é onde a gente troca uma ideia bem foda Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo